Olá caros estudantes, sou o professor Josué Viegas do curso de Licenciatura em Geografia, onde ministro a disciplina de Biogeografia. Nossa unidade de hoje é a unidade 4, que vamos trabalhar o conhecimento geográfico na conscientização e preservação de problemas ambientais. O nosso conteúdo da unidade 4, vamos trabalhar o conhecimento geográfico na conscientização e preservação de problemas ambientais e a utilização de um software para o estudo e avaliação de ecossistemas. O conhecimento geográfico na conscientização e preservação de problemas ambientais toma uma maior ênfase a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em 1972, mais conhecido como Conferência de Estocolmo, onde vários líderes de diversos países se reuniram para discutir problemas ambientais que preocupavam grandes nações e prejudicavam o equilíbrio do ambiente. A Conferência de Estocolmo deixou latente os principais problemas ambientais que eram percebidos pelas comunidades internacionais, apenas como de alcance local, ou seja, eles passaram a ter dimensões até então nunca mensuradas, de alcances globais, regionais e globais. Quais eram as preocupações, as principais preocupações no alcance local até então? Os principais problemas, eles se resumiam à poluição atmosférica em determinadas cidades, a contaminação por agrotóxicos da água e do solo, a poluição de pequenas áreas por derramamento de petróleo em determinada baía ou ponto do oceano. Então, de certa forma, as preocupações estavam ainda muito centralizadas em pequenos acontecimentos, alcance local. Depois da Conferência de Estocolmo, os grandes líderes começaram a se preocupar por problemas ambientais que se generalizaram e assumiram escalas planetárias. Podemos enumerar alguns, como desertificação de grandes áreas, degradação de florestas, grande emissão de dióxido de carbono e gases que provocam o efeito estufa, chuva ácida em grandes regiões, grandes centros urbanos, a contaminação de alimentos e água, além de problemas urbanos em grandes centros. Trouxemos aqui uma imagem de desertificação no sul do Piauí, no município de Jiboés, para melhor exemplificar nosso slide. Então, os líderes de vários países passaram a fazer encontros e elaboraram alguns documentos sobre a conscientização do meio ambiente. que os mais relevantes que podemos enumerar são alguns relatórios, como o Relatório do Nosso Futuro Comum, de 1987, Agenda 21, de 1992, Agenda Habitat II, de 1996, o Relatório de Quioto, Agendas Marrom e Verde, a Conferência do Clima, a COPPE. Então, todos esses encontros serviram para elaborar algum ou alguns documentos para a conscientização sobre os problemas ambientais no espaço geográfico. Com o conhecimento dos problemas ambientais que assolam a vida no planeta, passou a ter o maior conhecimento geográfico, onde existe uma relação entre o homem e a natureza proporcionando para a conscientização e o entendimento dos problemas ambientais. o qual torna-se fundamental a compreensão entre as relações homem e natureza e que se traduzirão no gerenciamento que é praticado. Identificou-se cinco paradigmas do gerenciamento das relações entre o homem e a natureza. Quais são esses paradigmas? podemos enumerar a economia de fronteira uma economia profunda temos a proteção ambiental administração de recursos e o ecodesenvolvimento. com base nesses paradigmas temos então o melhor conhecimento do espaço geográfico e seus principais problemas ambientais que refletem na qualidade ambiental e melhor qualidade de vida para as populações contendo ou prevalecendo o equilíbrio entre qualidade de vida e meio ambiente onde Tuan em 1978 ele vem destacar que poucas expressões de nosso uso cotidiano são de tão difícil definição como a qualidade ambiental e qualidade de vida isto é qual seria o seu mínimo quais os critérios para se ter uma melhor qualidade ambiental e uma melhor qualidade de vida dessa forma temos quantitativamente padrões de qualidade qualitativamente indicadores de perceptivos ou seja o que pode ser qualidade de vida para um indivíduo não é qualidade de vida para outro indivíduo então como produzir conhecimento e definir qualidade ambiental e de vida fica aqui a nossa pergunta entendemos que os conhecimentos fruto dos estudos produzidos pela geografia são resultados de uma ciência que se ocupa com os estudos das questões ambientais e humanas com ênfase nos problemas que afetam a qualidade de vida do ambiente e dos seres vivos no espaço geográfico até a nossa próxima aula aproveitando e a nossa próxima aula a nossa aula